Salmo de hoje, deste dia 15 de maio, sexta-feira, salmo responsorial, vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto meu coração. Vou cantar e tocar para vós, desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refúgia na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos.